Música Funcionários desta casa, os vereadores, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais, os meus cumprimentos. Esse requerimento, ele me traz a esta tribuna, porque para mim, todos os requerimentos aqui que nós fazemos são importantes. Mas esse, ele está na dependência de uma ação, ele está sob júdice, e hoje eu estive falando com o secretário da Fazenda, e é um requerimento muito importante, porque ele mexe com a vida das pessoas, em especial dos servidores, na verdade, dos servidores públicos municipais. Esse aumento, ele foi concedido em... Era para ter sido concedido em abril de 2013. E ficou acordado que, no mês de julho, que os meses... Seria 2,5 para os funcionários em agosto, setembro. 2,5 pagaria em outubro, referente ao mês de... Desculpa, pagaria em julho, em agosto, referente aos meses de agosto e setembro. E pagaria em novembro, referente ao mês de outubro. Porém, é a lei... Lei complementar projeto de lei número 15, de 2013. Porém, isso não aconteceu pelo prefeito passado. E aí, Cícero, esse valor, esse aumento que ficou ali, esse retroativo nosso, que ficou pendente durante esses meses que as pessoas, os servidores, não receberam, faz muita falta. A gente sabe que tem servidor que depende, vereador Danilo, desse dinheiro. E hoje, conversando com o Levi, eu fui procurar, infelizmente não consegui antes, mas eu fui procurar ver o que vai acontecer, referente a esse retroativo. E ele me respondeu o que está aqui, o vereador Galete. Que ele está sob júdice, mas que ele ia se comprometer e ir atrás para nós darmos uma resposta para os servidores. Faz muita falta para as famílias que estavam aguardando. Isso é direito, é direito. Foi dado um reajuste, teria que ter sido dado um reajuste, e não foi combinado do jeito que estava aqui. Dois e meio gradativo a cada mês. Nos meses de julho, agosto e setembro, outubro e novembro. E os funcionários ficaram durante todos esses meses sem receber. Então, hoje, isso faz falta para as famílias. E eu coloco aqui no requerimento, como leu o secretário, o primeiro secretário, o vereador Albuquerque, está fazendo falta no orçamento. E eu entendo que um governo que valorize, que priorize o trabalho, tem que valorizar os servidores. Servidores é a base de qualquer cidade. Andam, já falei mil vezes aqui, os servidores carregam realmente, fazem por merecer, carregam o serviço público nas costas, são merecedores de valor, são merecedores de qualquer benefício ou ajuda. Eu falo que juntos nós somos mais fortes. E a questão mesmo de... Esse requerimento, vereador, não é o primeiro, não. Eu fiz o requerimento no ano passado também, cobrando. E a gente vê que está sob júdice, foi o que o secretário Levi me disse hoje. Mas hoje ele demonstrou um certo empenho em estar vendo como vai ser, porque os funcionários precisam dessa resposta. Então, eu estou aqui cobrando o prefeito municipal, o senhor Levi, que eu estive conversando hoje, que realmente dê uma resposta para os servidores. Eles merecem, eles precisam. Não pode ficar assim. Um aumento que foi dado por direito durante mais quase seis meses aí, foi em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Oito meses, oito meses sem uma resposta. Então, eu estou cobrando aqui, espero que seja dada realmente uma resposta, que realmente os funcionários fiquem ali com essa esperança que ainda vão receber esse dinheiro, porque está fazendo falta, só um minuto, está fazendo falta. E falo novamente, um prefeito que priorize a política ali tem que valorizar o servidor público. Então, eu espero isso do senhor prefeito e do secretário municipal da Fazenda, o senhor Levi. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.